Eu vou dar oi pros meus amores. Davi. Ah, Davi. É um alvo eterno, né? Às vezes as pessoas falam Gente, mas o Davi, Davi… É o que se fala no Big Brother. Essa semana inteira, Kaká, e sei que lá na Band, você é maravilhosa. Com o programa, com todas as suas funções, obrigações que você faz. Com muita excelência, você é muito competente como jornalista. E ao falar de Big Brother, a gente cai naquilo que se repete dentro do reality. O foco é o Davi, o Davi é o perseguido. As pessoas estão usando falas muito pesadas e problemáticas. E não tem como aqui do lado de fora a gente não refletir a perseguição lá de dentro. Na sua cabeça, Kaká, diante de tudo o que a gente está vendo, e tem coisas muito pesadas, da Vanessa Camargo, do Rodriguinho, são falas que não correspondem à realidade e até fogem um pouco do jogo, né? Quando você olha para um Davi, como diz a Vanessa, se dispara tantos gatilhos, como se ele fosse muito agressivo, como se ele pusesse medo nela, isso pega na gente de uma forma muito delicada. E aí o Rodriguinho, que quer agredi-lo, embora não o faça, mas fala, como é que você faz essa leitura, Kaká? O quanto isso te causa desconforto? É o seguinte, eu sempre falo, se eu disser assim, ah, o Davi é meu preferido. Não, o Davi não é o meu preferido, ponto. É fácil falar assim, é melhor deixar claro. Mas é o seguinte, eu acho que quem dá esse ênfase para o Davi, quem coloca ele ali na boca como preferido, são os rivais deles. Os burros, né? A Vanessa, eles são burros. Eles são burros, gente. A Vanessa, o Rodriguinho, a Yasmin. E, gente, não é uma questão, eu não acho ele mal, ele é provocativo, porque ele está certo. Porque se ele não fizer, ele morre. Morre no sentido do jogo. Não, lógico, sim. Entendeu? Então... Deram um enredo para o Davi. Deram, deram tudo. Ele entrou para jogar, mas deram um enredo para ele, e ele está surfando nesse enredo que deram para ele. É claro que ele provoca. É claro, quando ele atendeu o Big Fone, ele saiu provocando e tacando o terror em todo mundo lá, com as nove pulseiras, que nem ele sabia o que era, ele sabia que era parada. Sim, mas ele estava imune. Ele fez plantão, as pessoas querem o quê? Exatamente. Fica meia hora agradecendo a Deus mesmo, entendeu? É, e o que eu mais gosto dele é isso. Ele está vivendo o melhor momento da vida dele, ele está curtindo, é um sonho para ele. Então, ele pegou aquilo assim, com vontade, com garra. Então, na hora que eu falo, poxa vida, gente, seja um pouquinho mais inteligente. Na hora que a Vanessa só tem isso, ela só sabe falar da vida, 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 vida. Se tirasse a palavra do dicionário, a Vanessa fica muda. É impressionante. Sim. Ao invés de jogar, entendeu? Ao invés de jogar. E aí, a gente já sabe. E o Davi é esperto, porque ele conhece o jogo. Ele é esperto, ele é maduro, para 21 anos. Ele conhece o jogo. Então, ele sabe que ele está ganhando. Porque se botar ele no paredão, ele vai voltar. Se botar no paredão, ele vai voltar, gente. E sabe o que é pior, Cacá? A gente já vai pôr os prints aí. Põe aí, Luquinha, olha as falas do Rodrigo e corroborando com o que você está falando. Eles vão insistir nisso. Quer dizer, esse jogo burro que a gente acabou de falar aqui, porque não tem outra palavra para definir. Olha aqui, joga na tela para a gente, meu amor. Por favor, aqui, ó. Rodriguinho, peraí que está batendo uma luz bem ali. Por mim, o Davi pode virar o babu da vida. Ir para 10 paredões que eu sempre vou mandar. É burro! Mas é jumento! Anta! Mas, gente do céu! É muita burrice. O Davi deve estar vibrando, sabe? Porque enquanto ele fica jogando, tipo assim, enquanto eles ficam falando, o Davi vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E fica na boa. Eu gosto muito, vou ser muito sincera, eu gosto muito da Isabelle, porque eu acho ela muito centrada. Ninguém faz a cabeça dela. Então, você acha que ela está conseguindo se posicionar ou você acha que de tanto falarem, ela também tem um pouco de medo de estar próxima ao Davi? Mas é aquele negócio, você lembra da época da Juliette? Sim. E da época do Gil do Vigor, que o Gil ficava meio assim com a Juliette, depois voltava. Então, acho que tem momentos ali que ela fica insegura, mas ela sabe... Ela gosta dele. Ela gosta. E ela sabe se posicionar. Se posicionar às vezes, claro, tem um momento frágil. Por quê? Gente, você deve ter falado. A Vanessa pegou e ela disse, o que a Vanessa tem que fazer isso? Não, põe a foto de novo, Luquinha. Eu fiz essa leitura hoje, Cacá. Eu fiz essa leitura hoje. E é isso, a menina está dentro de um jogo, ela não tem as informações que nós temos aqui fora. É óbvio que a gente tem que relevar, tipo, vai, Isabelle, se posiciona. Não é assim. A gente também não é ignorante, a gente vai analisar e tentar imaginar como é estar confinado e ter que lidar com a pressão da Vanessa. Luquinha vai pôr pra gente a foto, eu pus hoje. Olha isso, olha isso. Olha como é que ela pega na mão da Isabelle. Não é só na fala. Olha os joelhos da Vanessa. Ela está sobre os joelhos da Isabelle. Ela está acuando a Isabelle no canto do lavabo, ela está pressionando, ela está ameaçando no sentido, quando a gente sabe o que foi dito, é não dê o anjo pra ele, porque senão vai você. Gente, agora imagina uma situação dessa sendo feita por outra pessoa que não fosse a Vanessa. Ah, não, se fosse feito pra Vanessa ia dar gatilho nela, Luiz. Total, olha isso. Então assim, ela está acuando a Isabelle. É o corpo, gente. Você colocou muito bem e eu trouxe isso na hora do almoço. Isso é assustador, Cacá. Isso é assustador, mas eu sempre falo, eles falam, a Yasmin e a Vanessa sempre falam sobre o Davi, que o Davi é manipulador. O que é a última coisa que o Davi é manipulador. Manipulador, senão não tomaria tanto voto. É óbvio, é claro. Quando a pessoa manipula, a pessoa, ela se safa. E a Vanessa é boa manipuladora, porque ela é uma boa líder. Ela vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vai plantando a maldade. Vai plantando, vai plantando. A dúvida. Isso que eu ia falar, não acho nem que seja a maldade dela. Eu acho a Vanessa, nesse ponto, muito frágil emocionalmente. Então, ela pegou pra, sabe? Pra Cristo mesmo. Pra Cristo mesmo. E virar e falar assim, cara, esse cara me dá gatilho, porque eu odeio ele, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Então, eu acho... Mas, na verdade, ela tem coisas mal resolvidas e acabou projetando tudo que é mal resolvido nela no Davi? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque bateu o gatilho nela, do negócio do berro, tal, prarã. Porque o Rodriguinho vira e fala assim, ah, porque eu vou dar na cara dele, eu vou bater. Pra ela, não desperta nenhum gatilho. Então, é alguma coisa que não deu ali, então, aquilo pra ela, ela tomou como assustador. Sabe assim, um bicho papão que ela vem e coloca desse tamanho e que, na verdade, é essa caneca aqui. É só mais um jogador. É essa caneca. Mas eu acho que é um... De verdade, ela é um descontrole emocional da Vanessa que acaba reverberando em todo mundo. A gente fala assim, aí teve o Pisani, né, fora do BBB, que falou assim, gente, vocês não estão lá dentro. Lá dentro é outra visão. Ok, a gente entende. Não tô dizendo que o Davi é um santo, não. Eu não acho o Davi santo. Não, e aliás, ninguém é, sim. Ele tem um ar de deboche em alguns momentos que a gente acaba até vibrando, eu digo a gente. Quando você vê situações... Quem vocês queriam que atendesse o Big Fone? Eu queria que fosse o Davi. Cara, ele tava ali, deitado. É mérito dele. Pô, vou querer quem? É mérito dele. Exatamente, exatamente. Então, é lógico que ele provoca. Mas, é aí que tá todo o jogo dele. O garoto de 21 anos tá jogando e tá se dando bem. Porque tem pessoas que, detalhe, trabalham no meio televisivo, no meio de, né, tudo com 40 anos de idade. Tipo o Rodriguinho. O Rodriguinho, né? Nessa, a Yasmin, quase 40. Ah, a Yasmin tem 35. Ela tem a idade da Fernanda. E você consegue analisar o que a vivência traz pra gente de maturidade. Não tô dizendo que a Fernanda... Ah, a Fernanda tem suas falhas, usou palavras ácidas com a Bia. Mas, gente, põe a Fernanda e a Yasmin. Elas têm a mesma idade. Uma parece uma criança infantil e a outra é mulher. É, mas é aí que tá. É a vivência, é o jeito que você falou. É aquela vida frágil, que tudo é motivo de que ah, eu estou mal. Ah, isso daqui mentalmente eu não consigo... E, às vezes, a vida da gente comum, a gente não tem nem tempo pra isso. Sim. A gente tem que reagir. A gente não tem tempo pra cair. A gente tem que reagir. A gente tem que lutar. A gente vê isso com a Bia. A gente vê isso muito com a Fernanda. Muito. Entendeu? Ela pode ser vilã. A Pitel é novinha, mas olha as coisas que ela fala, olha a experiência, olha a cabeça. Isso é a vida, né? Porque, na verdade, Yasmin e Vanessa foram criadas numa redoma. Numa bolha. Entendeu? Então, aí, fica tudo muito frágil e elas esquecem de jogar. Eu acho que o povo do camarote, primeiro que eu gostei dessa coisa de pouco camarote... Ah, eu também. Por mim, podia acabar no ano que vem. Porque se é pra blindar camarote, não põe camarote também. É, não pode blindar camarote, mas...